15 ideias de negócios online com baixo investimento em 2024. As oportunidades de negócios online mudaram completamente a forma como as pessoas podem lançar, expandir negócios globalmente. Em comparação com as lojas tradicionais, a internet abriu uma ampla gama de oportunidades, permitindo que as pessoas aproveitem numerosos mercados e nichos com frequência, com custos iniciais mais baratos e maior flexibilidade. Número 1. Dropshipping. Empresas fizeram parcerias com fornecedores que lidam com o transporte marítimo e terrestre para criar um negócio online, sem manter um inventário. Número 2. Marketing de afiliados. Anuncie bens ou serviços em seu site e páginas de mídia social para receber uma comissão ou pagar por cada venda, que vem de seus links de referência. Número 3. Tutoria online. Aproveite a sua experiência multifacetada de tópicos para trabalhar como um tutor online. Usando equipamentos de videoconferência para instruir estudantes de todo o mundo. Número 4. Programação de eventos online. Supervisionar reuniões virtuais, webinars e conferências online para empresas ou indivíduos que procuram serviços de especialistas para a coordenação de eventos. Número 5. Guerenciar contas de mídia social. Desenvolver iniciativas de conteúdo interessantes ou guerenciamento de mídias sociais ajuda as empresas a expandirem sua presença online. Número 6. Serviços de assistência virtual. Fornecem para executivos ocupados e proprietários de empresas com suporte administrativo remoto, incluindo gerenciamento de e-mail, agendamento de compromissos, entrada de dados e muito mais. Número 7. Empresa de design gráfico. Se você é bom em gráficos, você pode fornecer serviços de design gráfico que são adaptados às exigências de clientes individuais, como a criação de logotipos, infográficos e elementos de web design. Número 8. Blog de nicho. Estabelecer um nicho. Crie um blog ou canal dedicado no YouTube onde você ofereça conteúdo informativo sobre tópicos como saúde e conselhos de viagem. E ganhe dinheiro com isso, executando anúncios e patrocínios. Número 9. Programação e desenvolvimento web. Se você sabe como codificar em HTML, CSS e JavaScript, você pode trabalhar como um desenvolvedor web freelance e ajudar pessoas e empresas a criarem sites que são adequados às suas necessidades. Número 10. Escrever e publicar e-books, romances cativantes ou não-ficção em sites bem conhecidos como o Amazon Kindle. A KDP paga royalties sobre as vendas em 11 países número 11. Serviços para SEO. A utilização de estratégias de SEO para melhorar o ranking dos buscadores de pesquisa de um site ajuda as empresas a aumentarem a quantidade de tráfego orgânico que leva a potenciais consumidores. Número 12. Coaching virtual. ou consultoria. Compartilhe seus conhecimentos em negócios específicos, como saúde ou desenvolvimento pessoal, realizando sessões de coaching online ou consultas. Número 13. Vendas online. Venda os bens de sua escolha. Compre estoque de fornecedores ou faça um produto artesanal único para o mercado. Número 14. Desenvolvimento de aplicativos. Crie aplicativos móveis em muitas plataformas, iOS ou Android, concentrando-se em mercados individuais ou abordando uma questão específica. Preencha a lacuna de mercado número 15. Inicie um podcast sobre tópicos em que você está interessado, que atrairá patrocinadores e profissionais de marketing dispostos a pagar para alcançar seus seguidores leais. Tenha em mente que criar um negócio de internet bem-sucedido exige compromisso, tenacidade e trabalho constante. Escolha um caminho de carreira que se adapte aos seus interesses e qualificações, tendo em conta a necessidade do mercado de potencial de crescimento sustentável a longo prazo. Se você chegou até aqui, dá o seu gostei e inscreva no canal.